Legendas por TIAGO ANDERSON E bora pro vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Navegador anônimo Vai estar Rapidinho aqui Rapidinho a internet Boa, beça Bem rápido isso Verdade Vai estar aparecendo aqui, login Login E Pra você se registrar Aí normal Login, você vem aqui Eu não tenho conta ainda Vai clicar aqui, vai colocar o seu e-mail aqui A senha que você queira Aqui é receber notificações De promoções e tal Se você quiser ficar recebendo promoção Você marca aqui, mas Eu não gosto de ficar Aparecendo várias mensagens No meu e-mail lá, então eu desmarco Vai aparecer aqui tranquilo Vai criar conta, já tenho a conta Então vou minimizar Vou continuar por esse navegador aqui Que normal Você vai vir em Get item free Que é comprar Comprar não É adquiri-lo de graça Aí o link da Steam Vai pegar o seu link da Steam Aí agora Preciso entrar em contato com o Carlos Pra pegar a Steam dele Pronto galera Peguei a conta da Steam aqui do Carlos Acho que tinha que entrar pelo navegador também Calma aí Pronto galera Eu tive que usar o navegador da Steam Porque o meu navegador lá bugou E eu tive que entrar no CSGO Eu tô no CSGO aqui Só pra utilizar o navegador da Steam mesmo O meu navegador bugou lá Aí aquele esquema Tu vai vir em Get item free Aí link da Steam Aí já vai conectar aqui Não é o meu É o do Carlos Eu já tenho na minha conta Vai iniciar a sessão Rapidinho Rapidamente rápido Aí aqui Ô porra Já cliquei em Get item free Vai De novo Agora tem um item no carrinho aqui Aí aqui Tudo normal Isso aqui é se você quiser se mandar pra presente Foi uma pessoa Não Não é o meu caso Aí aqui Normalzeira Get item free Aí vai aparecer OK aqui Vai carregar E tal Aí você vai ter que clicar aqui Ó Clique aqui Clicando normal Aí aqui Entrou Isso aqui vai aparecer no seu e-mail Mas aí Apareceu no site também Então não precisa entrar no e-mail Tá Ah Tem que pegar o código no e-mail É Tem que pegar o código no e-mail Aí Voltei aí Nada demais galera É só você colocar o código Esse aqui é do código Não tô nem aí Esse aí vai aparecer o código E tal Porque Já vou tá usar Já vai tá utilizado o código Aí aqui também vai tá Key do game Ô porra É aqui mesmo Aí vai aparecer aqui A Key Você vai pegar essa Key aqui Ó Copiei A Key Vocês Porra Vocês não vão colocar a minha né Porque eu já utilizei essa Vou aqui ó Ctrl C Aí vai ter que sair do Vai sair do jogo né No meu caso Que eu tô dentro do CS Mas já volto já Pronto galera Eu tô aqui na Steam do Carlos Aí aqui embaixo Vai aparecer aqui Adicionar jogo Não precisa vir na biblioteca E loja e tal Vai aparecer aqui Adicionar jogo Adicionar jogo Você clica aqui ó Ativar um código de produto Ativar um código de produto Vai avançar Aceito e tal Aí aqui Vai colocar aquele códigozinho Que apareceu lá Venho repetir Que não adianta você colocar o meu Que eu já utilizei Avançar Aqui ó 33 Complete Edition Se você quiser imprimir o recibo Que não tem necessidade Mas vai tá aqui ó Tu vai vir avançar Aqui é pra você já baixar direto Não tô afim de baixar agora Porque Vou baixar lá na minha É avançar Eu vou botar cancelar Ou precisa avançar Não Não tem necessidade O jogo já tá aqui já ó Completinho Pra vocês verem aqui ó Complete Edition Vou vir aqui ó Em jogos do Carlos Cadê? Perfil Jogos Vai tá todos os jogos dele Aqui ó 33 Complete Edition Vamos ver quanto é que tá Tá 55 contas esse jogo aí ó Saindo de graça pra vocês Vou mostrar aqui na minha conta Que eu também peguei Aqui ó Jogos Tá lá embaixo com certeza Aqui ó Dust3 Complete Edition Então é isso galera Se vocês gostaram aí ó Deixa o like Compartilha aí com os amigos Pra todo mundo que tá jogando Esse jogo foda Todo mundo adquirir aí Esse jogo E é nóis galera Se inscreve no canal Ativa o sininho mano Que também é muito importante E é isso Se vocês gostaram Like Compartilha com os amigos Até o próximo vídeo galera Valeu Fui Tchau Tchau